Eleições com regras novas, fim das coligações partidárias, cada partido montando a sua estratégia. Nesse é o caso também do Cidadania, partido que já foi PPS, tem uma história e agora, sob nova sigla, monta a sua estratégia para as eleições de 2020. Eu estou aqui ao lado do doutor Lázaro, que é vereador de Terezina, e que ainda passa por diálogos internos para garantir uma certa estabilidade lá no Cidadania. Doutor Lázaro, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Elivaldo. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui presente. Doutor Lázaro, como é que essas regras novas estão mudando a realidade da disputa eleitoral para cargo proporcional, para cargo de vereador? Isso tem gerado muito mais discussão, muito mais debate do que o senhor imaginava? É, como toda mudança gera muito debate. Alguns concordam, outros não. Mas a ideia de impedir as coligações é uma ideia positiva. Eu acho que nesse sentido aí o Brasil avançou. Por quê? Porque o partido tem que ter sua ideologia, evita essa proliferação de legendas que muitas vezes não tem nenhuma ideologia e tem tão simplesmente, em época eleitoral, fornecer horário de televisão, fornecer votos, mas que não tem princípios. Não tem uma verdadeira, princípios ideológicos. Então, não dá para você ter 40 legendas. Então, eu acho que nesse sentido, você impedir as coligações, você impede que partidos que não têm nenhuma afinidade entre si, eles se unam tão simplesmente para aquela eleição. Isso não deixa de ser uma forma de estelionato eleitoral. Ou seja, o eleitor tem que entender que a gente vota nas pessoas, mas por trás dos candidatos existe toda uma ideologia, um estatuto, uma história, como por exemplo tem o Cidadania. Quando eu procurei entrar na política, eu procurei o Cidadania Antigo, o PPS, porque eu conheci a sua história, respeitava a história também do seu presidente, Roberto Freire. Foi um partido que ajudou a eleger o presidente Lula, mas quando surgiram as primeiras denúncias, a época do mensalão de corrupção, como a corrupção não bate com a ideologia do partido, os meios, os fins não justificam os meios, então o próprio presidente Roberto Freire, ele pulou do barco naquela época, orientando a todos que tinham cargos, para também assim fizesse o mesmo. Então isso foi uma atitude que eu, que acompanho política, esperava o momento certo de ingressar, admirei muito e procurei inclusive a eleição de 2016, o PPS, a época, para me filiar e concorrer de forma democrática. O que aconteceu naquela oportunidade, você que acompanha muito política, é que eu recebi um não. Foi. Eu recebi um não do próprio PPS na época, do próprio atual presidente, e faltando 48 horas para se encerrar, se final o prazo de filiação, eu recebi um convite para integrar. E o meu interesse era participar da eleição no Cidadania, no PPS. Mas a razão era exatamente isso, o medo de não conseguir ter uma chapa de eleger um vereador. Mas sempre se forma dentro desses partidos, pequenos grupos que querem direcionar ou concentrar força em um outro candidato. E isso fere os princípios democráticos. Então, infelizmente, a nível local, o PPS tem essa mácula. Eu percebo até, vereador, que a situação do PPS, o ex-PPS, a hoje de Cidadania, é que o senhor não está nos planos do PPS, mas o PPS está nos seus planos também para a seleção de 2020. Com certeza, eu sou de partido. Eu fui candidato agora a deputado estadual pelo PPS, com o objetivo de eleger um deputado do PPS. Nós conseguimos esse objetivo. Uma boa ala do partido me ajudou nessa eleição, democraticamente. Nós conseguimos quase 10 mil votos. Não é um resultado desprezível. Eu sou o segundo suplente da coligação. O segundo mais votado foi o do PPS, o deputado Oliveira. E eu faço o seguinte questionamento. Quer dizer que em toda eleição, daqui a três anos, quando tivemos eleições estaduais e nacionais, nós vamos também colocar para fora o deputado estadual que foi eleito, porque já é outro que está na fila. Então, nós não pensamos assim. Eu, quando vi na imprensa a publicação, eu estava em Brasília nessa oportunidade, que o Cidadania tinha um teto de votos, como se isso fosse possível. Você fazia aqui um vaticínio e adivinhar e combinar previamente com a população quantos votos cada um vai ter. Eu fui candidato e não sabia quantos votos eu tinha. Qual seria a aceitação da população no nome? Por felicidade, fui o mais votado naquela oportunidade. Então, eu acho que... Eu me sinto até constrangido em tratar desses assuntos, porque são questões partidárias. Mas eu tinha que aceitar o convite, porque a gente deve explicações ao nosso eleitorado e, principalmente, à sociedade, teresinense e piauiense. Nós temos que combater esse tipo de atitude de que um pequeno número de pessoas, às vezes duas, três, querem conduzir os destinos da eleição e do próprio partido, sem utilizar todas as instâncias democráticas. Você tem que essa nova regra eleitoral, ela possa fazer com que candidatos com muitos votos sejam temidos pelos seus próprios partidos? Pois é, mas isso não deve acontecer. Nós temos vários partidos aqui que, por exemplo, não publicaram essa cota. Muito pelo contrário, eu recebo convites. Na hora que a crise, que é uma crise entre aspas, que eu acho que tem muito tempo até a convenção para a gente resolver isso aí. Na hora que se teve a crise, eu nunca manifestei o desejo em momento nenhum de sair de cidadania. Isso é um fato. Mas na hora que houve a crise na imprensa de que o presidente do cidadania não queria o doutor Lasso, várias legendas me convidaram, várias legendas de partidos que têm, teoricamente, candidatos com maior voto, com menores votos. Da mesma forma, eu entendo cidadania, eu sou procurado por vereadores, eu sou procurado por lideranças dentro de Terezinha, que querem ingressar do cidadania, mas querem também a segurança de que, caso eleitas, não passem pelo mesmo dissabor que eu estou passando agora e que, outrora, vereadores, no caso Luiz André, Terezinha Medeiros, também passaram. Porque isso passa para a população, e como eu falei, não deixa de ser uma mácula para o partido, a impressão de que alguma coisa não está sendo bem feita dentro do partido. Mas tem diálogo entre o senhor e o presidente do partido? Olha, o diálogo, eu sempre fui aberto ao diálogo. Nós temos divergências de pensamento, mas o diálogo, só para você ter uma ideia, a nossa parte, nós temos uma sede, assim que a gente foi eleito vereador, vereador, nós fizemos questão de ajudar o PPS ter uma sede, ela é uma sede bem estruturada, os cursos lá são rateados, eu colaboro mensalmente para quitar esses cursos, por quê? Porque a gente quer um partido é com identidade, não pode é que alguém que ache que não tem condição de ter a mesma quantidade de votos que alguma outra segunda pessoa, que era tirar essa pessoa para que ela tenha a oportunidade de ser o vereador. Eu acho que quem decide é a população, nós não podemos tirar a democracia do jogo, o jogo é democrático. A minha preocupação, inclusive, nos primeiros dois anos de mandato, era com as questões do vereador, as questões da saúde, fui presidente da comissão de saúde, o atendimento das unidades básicas, a crise da maternidade de Evangelina Rosa, o laboratório Raul Barcelá, que agora foi inaugurado, foi uma briga nossa, inclusive colocamos emendas para que agilizasse esse processo de entrega, porque muitos pacientes se queixam que fazem o exame, demoram para receber, etc. Então, a minha preocupação sempre foi o mandato de vereador. Quando eu me reúno com os partidários, eles sempre elogiam o meu mandato. Agora, como é que você elogia o meu mandato? E, ao mesmo tempo, um pequeno grupo, diga-lhe se passar, um pequeno grupo, uma boa aula do PPS, nos ajudou na nossa eleição de deputado estadual e vai participar e nós vamos botar uma chapa competitiva aqui em Teresina. Qual que deve ser o perfil do próximo prefeito de Teresina? A cidade, pelo que você viu nesse mandato, nessa legislatura, ela conseguiu dar passos em que sentido e quais são os próximos que a cidade precisa dar? Olha, eu acho que Teresina é uma cidade que tem bons indicadores, é bem verdade. ter um trabalho que vem sendo bem feito, diga-se de passagem, mas existem problemas. Então, a gente nunca pode se acomodar e achar que algo melhor não possa ser feito. Eu acho que, principalmente nessa questão da política, da liberdade econômica, da menor participação do Estado, eu acho que, a nível nacional, alguns passos têm sido dados nesse novo mandato, agora do presidente Jair Bolsonaro, nesse sentido de a gente ver, dar mais liberdade às pessoas. Então, Teresina hoje padece por uma grande questão do desemprego, da falta de oportunidade para a juventude. Então, o novo prefeito, ele tem que pensar, principalmente, além de fazer o dever de casa, de também estimular a economia a ponto de Teresina, pela sua posição geográfica, que sempre teve, como já foi pensado por Saraiva, um centro equidistante de outras cidades, como Caxias, Parnaíba, seja também um centro de uma economia mais pujante. Então, se dependendo do senhor, o cidadania vai para a oposição, ou fica na base aliada ao prefeito Firmino Filho? Eu sou um vereador, nós estamos na base do prefeito Firmino Filho, mas até as convenções, muita coisa pode ser discutida. A eleição, o eleitor, ele decide, às vezes, na boca da urna, não decide em quem vai votar. E os partidos também é a mesma coisa. Então, os partidos, lógico que eles não vão decidir, mas eles têm que colocar na balança os prós, os contras que todos têm para poder tomar essa decisão e que essa decisão seja o melhor para a população de Teresina. Doutor Lázaro, muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado por ter vindo. Obrigado, doutor Lázaro. Obrigado a você também, Alivaldo. Por hoje é só. É isso, por hoje é só. Amanhã tem mais, Wilson.